Nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, Rafaela Justus decidiu compartilhar com seus seguidores no Instagram alguns momentos especiais de sua estadia em Miami, nos Estados Unidos. A jovem, filha da apresentadora Tiziane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, está aproveitando alguns dias de descanso e lazer em Miami Beach, acompanhada de sua família. Junto a ela estão o pai, Roberto Justus, sua madrasta, Ana Paula Sibert e sua irmãzinha Vicky, de apenas quatro anos de idade. A família parece estar aproveitando bastante o clima agradável da cidade, conhecida por suas belas praias e vida vibrante. Nas fotos publicadas em seu perfil, Rafaela aparece deslumbrante em um cenário colorido e ensolarado, vestindo um look moderno na cor terracota, complementado com um elegante par de óculos escuros. Ela posou com estilo, mostrando confiança e atitude, o que chamou a atenção de muitos de seus seguidores. A legenda escolhida para a publicação foi uma declaração carinhosa sobre sua afinidade com a cidade. De ontem, Miami, tens o meu coração.